De acordo com os novos boletins divulgados por alguns municípios do Vale do Pindaré, o número de casos confirmados de coronavírus continua aumentando e preocupando as autoridades da região. Em Garapé do Meio, já são cinco casos confirmados e uma pessoa infectada morreu. Em Bom Jardim, o terceiro caso foi confirmado, entre eles também um óbito. Em Pindaré-Mirim, mais um caso foi confirmado nesta segunda-feira, subindo para três no total até agora. Já em Alto Alegre do Pindaré, são 14 o número de infectados até agora. Santa Inês continua tendo o maior número de casos confirmados, com 29 no total. A secretária de Saúde de Santa Inês, Michelândia dos Santos, falou sobre o número de casos confirmados no município. E infelizmente, a tendência é aumentar o número de casos, exatamente por conta dessa mobilidade das pessoas. Porque as pessoas, elas não estão fazendo isolamento social. Uma coisa que a gente sempre vem falando, orientando, batendo muito em cima dessa tecla, é uma doença que quanto mais nós circularmos, mais o número de casos vai aumentar. Bem, a questão das notificações. Notificações, muitas pessoas estão confundindo a questão, o que é a notificação e o que são os casos positivos. Exatamente. O que nós notificamos hoje? Nós notificamos toda a síndrome gripal. Através de uma triagem é que vai se fazer a classificação dessa síndrome gripal. E existe também uma subnotificação, né? Isso aí é no país inteiro, porque existem aquelas pessoas que elas não procuram o sistema de saúde para serem atendidas. Até porque elas estão bem, por medo de não quererem aparecer. Então, tem a subnotificação. Então, é bem provável que os nossos números de casos ainda sejam maiores por conta dessa subnotificação. A secretária também falou sobre o primeiro caso de corona registrado na zona rural do município, no povoado Três Satubas. Michelândia dos Santos disse que, apesar do difícil acesso por conta do período chuvoso, as equipes de saúde estão dando toda a atenção também à zona rural. A secretaria está vigilante em relação a esses casos na zona rural. As equipes estão trabalhando, inclusive hoje as equipes já desceram para lá. E assim, muito embora haja uma dificuldade do acesso, mas as equipes não deixam de fazer essa vigilância. Inclusive, no final de semana, colocamos uma equipe de comunicação para orientar mais uma vez as pessoas dos povoados para que elas permaneçam em casa, para que elas intensifiquem a questão da higienização, principalmente das mãos, para que elas usem as máscaras e para que elas permaneçam em suas casas. Ela só sai realmente se for extremamente necessário. A secretária disse ainda que nesta terça-feira será votado na Câmara Municipal um projeto de lei de autoria da prefeita Vianney Brinjel. Em caso de aprovação, o município irá contratar profissionais para trabalhar na nova ala, criada no Hospital Municipal Tomás Martins, exclusiva para pacientes infectados pelo coronavírus. Há uma necessidade muito grande da contratação de pessoas, de profissionais, não só médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motorista, zelador, vigilantes, maqueiros. Por que, minha gente, que isso é necessário? Nós temos no hospital as demandas que elas não pararam, elas continuam acontecendo. Então, a clínica obstétrica, a cirúrgica, a clínica médica, a ortopédica, a pediatria, ela continua atendendo normalmente, certo? E nós estamos preparando uma ala no hospital exatamente para tratar, para cuidar das pessoas com a síndrome, com a Covid-19. E essas pessoas, elas vão ficar isoladas. E, portanto, a equipe que vai cuidar desses pacientes também precisa ser uma equipe diferenciada. Não pode ser a mesma equipe que trabalha nas outras clínicas. Por isso, a importância, nesse momento, de se fazer essa contratação através de um projeto de lei e do edital. Outra coisa muito importante, que, infelizmente, os profissionais da saúde também anduessam. Porque eles estão ali lidando. Então, estão afastados. Temos um problema também, que foi o afastamento das pessoas com mais de 60 anos. E os profissionais também, que têm comorbidade. Então, a própria Secretaria de Saúde já está com um déficit alto de profissionais que foram afastados por conta disso. Então, essa é a necessidade. Fora os que estão adoecendo ou, infelizmente, ainda vão adoecer.